Ele nunca gostou de mim. Essa é a verdade. Aí eu me liguei o Kaique, não é? Porque o Kaique, pelo menos, me amava muito. Apolo, você... Apolo, você acha que... que você é capaz de me amar? O Tony está aí. Meu Deus, não pode ser. Ele vai pegar a gente. Eu não tenho medo. Olha aqui, calma. Ele pode estar armado. Ele trouxe gente com ele. A gente tem que dar o fora daqui. Amor, acorda. Seu óculos, sem perguntas. Rápido. Rápido, rápido. Eles estão fugindo. Vamos lá. Vamos embora, Silva. Não, não, Pedro. Está abrindo esse carro. Anda. Vamos lá. Vai lá com a Dona Mamusca, comandante, que eu fico aqui no teu lugar. É, mas ela já me perdoou. Essa mulher te ama, comandante. Vai lá, vai! Tina? Eu não sou a tímida, Dinho. Eu sou um alfajor. Alfajor. Meu Deus. Que isso? Quem tá fazendo? Que barulho é esse? Que isso? Eu acho que ele curou o pneu de trás. Mas não dá pra respirar agora. Meu Deus, acelera esse carro. Acelera! Segura aí, meu filho. Segura aí. Comandante, brazão. Edilácia, você esqueceu a nossa discussão, não é? Eu esqueço. Eu esqueço qualquer coisa, se nós fizermos aquilo. Vai. E13. Água! A5! Acertou, meu sumariado. Ganhei, ganhei! Muito bem, muito bem, muito bem! Droga! Ganhei, mais um! Vai, parelha com ele, vai! E aí, preferiu ficar com a polo, coração? Vamos fazer matar. Vai, fechando, bate, bate! Vamos lá! Vai, Kelly逃volvina. Tá short. Vamos lá. Ufa, deixa o teatro. Vamos lá. Vamos lá, cara... Vamos lá, cara! Vamos lá, cara. Vamos lá. Tchau.